Feliz eu era Eu vacilei pra ter você igual um objeto Tinha ciúme se o homem chegasse perto Brigava com você, sem você fazer nada Sei que eu errei, nem na academia não deixava ir Nem com as amigas podia sair Você obedecia, pois gostava muito de mim Mas se cresceu, agora não quer mais nem me ver Tô implorando de joelhos pra você Mas você não quer mais nem saber Feliz eu era Quando era torto no seu coração Feliz eu era Hoje tinha você em minhas mãos Eu radiei Eu vacilei Ninguém é dono de ninguém não Feliz eu era Quando era torto no seu coração Feliz eu era Hoje tinha você em minhas mãos Eu radiei Eu vacilei Ninguém é dono de ninguém não Eu vacilei Pra ter você igual um objeto Tinha ciúme se o homem chegasse perto Brigava com você, sem você fazer nada Sei que eu errei Nem na academia não deixava ir Nem com as amigas podia sair Você obedecia, pois gostava muito de mim Mas se cansou Agora não quer mais nem me ver Tô implorando de joelhos pra você Mas você não quer mais nem saber Feliz eu era Quando era torto no seu coração Feliz eu era Hoje tinha você em minhas mãos Eu radiei Eu vacilei Ninguém é dono de ninguém não Feliz eu era Quando era torto no seu coração Feliz eu era Feliz eu era Hoje tinha você em minhas mãos Eu radiei Eu vacilei Eu vacilei Ninguém é dono de ninguém não Oh Eu vacilei Ou arranjasse Obrigado.